Música O Westbrook Rural está de volta. Vitória da Conquista figura hoje entre as cidades que mais crescem no interior da Bahia. E um dos segmentos que ganha notoriedade é a construção civil. No entanto, esses empreendimentos causam impactos ao meio ambiente. E é o que você confere na matéria a seguir. Toda intervenção feita pelo homem pode causar impactos ambientais, sendo influenciada pelo uso, porte e funcionalidade da obra em questão. Além dos impactos ambientais, as obras podem causar mudanças sociais e econômicas. Para compreender a extensão dos impactos ambientais, é importante primeiro entender o que isso significa. Bom, existem várias definições de impacto na literatura. Mas o que vale no Brasil é a resolução número 1 do CONAMA de 1986. Que ela fala que o impacto ambiental é qualquer alteração de propriedades dos meios físicos, biológicos e antrópicos causada por qualquer forma de energia ou ação humana. Então, o impacto ambiental é aquilo feito pelo homem. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar. Outra coisa que é importante nessa resolução é que, como ela fala qualquer impacto, o impacto pode ser tanto positivo quanto negativo. Nenhum empreendimento vai ser somente negativo, só vai ter somente impactos negativos ou somente impactos positivos. Todos os empreendimentos, eles têm os dois lados. E isso é muito importante a gente deixar claro. As pessoas pensam, não, impactos negativos vai ser o quê? Redução de biodiversidade, retirada de espécies. Isso são impactos que podem ser negativos. Mas o impacto positivo aqui, por exemplo, é a contratação de mão de obra, a geração de renda, a melhoria do acesso às pessoas, à cultura, por exemplo. Então, todos esses são impactos que nós podemos classificar como positivos, que são aquelas movimentações desejadas pela comunidade. O ramo da construção civil tem crescido consideravelmente em vitória da conquista e os impactos ambientais já podem ser notados. É analiso de uma forma preocupante, porque agride, de certa forma, a natureza. Mas a gente vem buscando alternativa. O prefeito Guilherme Menezes já tem realmente conhecimento da amplitude que está sendo esse crescimento aqui na nossa cidade. E realmente a gente fica bastante atentos, porque nós temos uma obrigação de equilibrar essa questão aí. O fato é que os impactos são inevitáveis, mas é possível minimizá-los e preservar o meio ambiente. E para que a gente possa, de fato, fazer uma proposta de melhoria de determinadas condições, é necessário, primeiro, fazer uma avaliação desses impactos. Que nada mais é um documento que consta do licenciamento ambiental dizendo o que vai acontecer com esse ambiente após a introdução desse empreendimento. Depois que esse empreendimento e essa avaliação foi realizada, a gente vai conseguir pontuar que ações podem ser feitas, tanto para reduzir os impactos negativos, quanto para potencializar aqueles ganhos que a sociedade vai ter. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade já vem pensando em iniciativas para preservar a natureza. Existem os órgãos competentes que estão orientando e mostrando de que forma deve ser o descarte desse material. E a gente tem feito uma fiscalização intensa aqui no nosso município. Agora fique por dentro da média de preços da semana no quadro Cotações. O café despoupado em Vitória da Conquista está custando R$ 270,00 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 220,00 e o tipo rio está sendo vendido por R$ 165,00. A Arroba do Boi Gordo fecha a semana com média de preço de R$ 95,00 em Jequié e R$ 98,00 em Tapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,02 em Tapetinga e a R$ 1,20 em Teixeira de Freitas. Agora a fruticultura. A caixa do maracujá custa R$ 30,00 em Juazeiro contendo 15 kg. Já a caixa com 23 kg do tomate está custando R$ 20,00 em Jacaquara esta semana. As medidas aprovadas nesta sexta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, que autorizam a renegociação de parcelas dos financiamentos da cafeicultura, estão restritas aos produtores de café da variedade arábica e suas cooperativas. O voto do CMN não inclui as dívidas dos produtores de café da variedade Conilon. O CMN decidiu que as parcelas das operações de investimentos podem ser incorporadas ao saldo devedor e redistribuídas nas parcelas restantes, ou ser prorrogadas por até um ano após a data prevista para o vencimento do contrato. O mutuário terá até o dia 31 de janeiro do próximo ano para manifestar o interesse na renegociação das dívidas. A operação deve ser formalizada até 15 de julho de 2014. Segundo o voto aprovado, a renegociação não abrange as parcelas vencidas das operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Também estão excluídas do benefício as operações celebradas com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, cujos créditos foram recebidos pela União com pagamento em café, com base no preço mínimo de garantia. O UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes. Até já!